Fala tio Chico, se possível comente sobre a Lander está batendo biela com uma quilometragem relativamente baixa Pensei em comprar uma, mas não sei E ele continua E também sobre apagões do cabeçote da XRE Queria uma trail, mas com essas coisas está difícil saber para onde eu vou Natan, eu lancei dois vídeos, acho que você não está acompanhando o canal Eu lancei dois vídeos falando sobre apagões Foi o início do problema, que é um inscrito meu, que é o Hoffman E ele tem uma XRE 300 com menos de mil quilômetros rodados que está dando os apagões A gente não sabe se é cabeçote, em um momento algum a gente afirmou isso Eu, os inscritos, alguns inscritos querem dar uma de mecânico aqui de teclado E falar que foi cabeçote, que foi isso, que foi aquilo, mas não dá para saber nada Dá para deduzir, então muitos inscritos deduziram que podem ser vários problemas Mas ninguém tem a solução, porque só mexendo na moto para saber E fizemos o segundo vídeo que o problema persiste O Hoffman, ele foi na Honda, levou a moto, o mecânico cagão Um mecânico bosta, um funcionário zerda da concessionária Diz que era normal Normal, simplesmente para se livrar do problema Eu não sei nem como é que um infeliz desse continua trabalhando numa concessionária Porque se fosse funcionário meu, eu já estava na rua Demitido por justa causa E eu não tenho pena não Porque o cara que não tem pena do próprio emprego dele Não preza o emprego de fazer um trabalho decente Não merece estar empregado E aí a moto continua sem uma solução E sobre... E aí tem esses dois vídeos, assista aqui no canal Sobre essa questão de bater biela Eu desconheço da Lander Desconheço, tá? Isso é conversa 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 afiada Desconheço O que eu sei que está acontecendo E eu cravo aqui, tá? É um motor extremamente confiável É um motor de quase uma década Se já não tem uma década Acho que já tem 10 anos esse motor De mercado Eu não estou entendendo por que isso agora O povo está querendo criar problema com o motor O motor está... Mesma coisa Inclusive é alvo de crítica da Yamaha Porque eles não mudam Eles não fazem nada O motor é o mesmo Já há milhões de anos Há uma década Eles fazem ajustes pontuais Para emissões de poluentes, etc, etc Já se passaram Duas leis de emissões de poluentes O Promote 3 e o Promote 4 Estamos caminhando para o 5 Eles continuam com o mesmo motor Aí, esse papo E assim Quando vocês vêm com esse papo Ah, batendo biela Não sei o que Para mim é tudo conversa Ah, o chassi da... 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 Da Fazer está trincando Está trincando uma zorra O nome disso é Grau Chassi trincando é Grau Tá? Grau O cara, o grauzeiro vai lá Dá o grau Depois Que quebrou A Yamaha não presta O chassi enferruja Enferruja Todas as motos da Yamaha enferrujam Porque a Yamaha é descarada Em relação a tratamento anticorrosivo De todas as motos É descaração da Yamaha Tá? Isso é geral Agora dizer que o 4 está trincando Simplesmente por trincar Não Isso é Grau Tá? Em relação a bater biela Isso é conversa fiada Tá? O que que está acontecendo hoje Com a Lander? É... É... O de bengala Está vazando Por quê? Porque provavelmente Eles mudaram o fornecedor Ou o fornecedor que eles têm Mudou a qualidade do material Da borracha Por quê? Por causa da pandemia Fornecedores Insumos Não justifica Mas pode ser isso Então é geral Quando acontece uma situação Generalizada Muitas motos Com o mesmo problema Aí a gente vê Que é um problema crônico É... Ou de lote Esse negócio de bater biela Isso não existe, cara Tá? Um monte de gente tem essa moto E não bate biela Isso é coisa de cupim Né? Cupim bate... Aí o cara que é cupim Ele... Ele com certeza Ele vai bater biela O cara que não toma conta O cara que não tem dó Do dinheiro dele Aí sim vai bater biela Tá? É isso Viu Natão? Um beijo E assista o vídeo aqui da XRE Que você vai entender melhor Essa situação E aí eu Se eu fosse você Eu iria de Lander Tá? A Lander Com todos os problemas Que ela tem Com todas as deficiências Ainda é uma moto confiável Tá? Mesmo que quando Se você olhar pro plástico O plástico arranha Basta olhar pro plástico Que ele arranha Mas ainda assim É uma moto mais confiável Do que a XRE E essa aqui É uma singela homenagem E agradecimento A todos os apoiadores E membros Deste que é o pior Canal do YouTube Pessoal Muito obrigado O nome de todo mundo Tá aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você Gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você Quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão Embaixo Seja membro Muito obrigado F automático E se você Apoia Gosta do conteúdo Com O céu